Camadona de queijo bruta, uma bela portuguesinha, essa daqui já tá vindo no outro padrão, moçarelazinha Palmitão, essas daqui não são pizzas novas, essa daqui é a cara da saúde né irmão? Olha como chegou pra você, isso aqui que a gente queria, pô, não era goiabada Não gostei não É isso aí, essa foi a intro galera Bem, tô brincando, bom dia Sunshine Hoje estamos aqui do lado do lugar que a gente gravou rodízio de pizza, num lugar que chama Mania de Churrasco Vamos gravar no Viena, que é conhecido por um self-service, uma comida, um alacarte Tá servindo rodízio de pizza, tem Santos Um dos primeiros lugares que eu vivenciei o gostinho de fazer conteúdo pra internet Que era na época da Capricho, não sei se você lembra disso Com os colírios Caprichos Vida de garoto Vida de garoto, VDG, tô brincando, não tinha nenhum do VDG Mas estavam os meus amiguinhos colírios A gente foi pro Viena, ficamos no Viena, fizemos nada É o que, é a vida do trabalhador de conteúdo né irmão? Uma vida vagabunda né? É o que todos pensam É o que todos pensam Mas, não sabem que essa empresa movimenta mais de 12 pessoas É isso pô, caramba Hoje é dia de rodízio e de pizza, 40 reais Música 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 Se essa daqui tivesse vindo um pouquinho mais quente A gente teria comido mais feliz Porque essa daqui é muito boa Calabresa com bastante queijo E começa o jogo com as mãos, né? A pizza daqui veio bem fininha, o suficiente pra manter Uma massa que aguenta Você pegar com a mão e comer bem gostoso Eu tô ansioso pra experimentar frango catupiry E atum vai ser legal, diferente E as doces, né? Tem que comer todas as pizzas doces Hum, pra mim é a melhor portuguesa que eu comi na minha vida Porque não é tão cheia quanto a portuguesa, sabe? Portuguesa é famosa com muita coisa Ovo, essa daqui é básica É presunto, queijo, cebola, acabou A mara de baixo tá bem preta da pizza Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tô ansioso Marguerita Marguerita, aceito As duas são margueritas? Isso, são duas margueritas aqui Marguerita, viagens Vamos ver? Se for comparar com a primeira, a borda até tinha dado uma queimada Essa daqui já tá vindo no outro padrão Talvez a outra tinha sido requentada Manjericão, por inscrito, que pareça Dá um sabor diferente na mussarela Maneiro pra caralho Essa você consegue sentir mais um morinho de tomate Olha Parecem todas bem leves assim Não parece ser um negócio pesadão, né, Gabe? Pra você comer bastante, tá bem legal Eu deixaria uns pedaços um pouco menores Cara, tamo indo pra terceira fatia Porém, não senti muita diferença Tamo sempre no rodízio de queijos É, né? Bastante queijo A diferença tá sendo variações de temperos com queijo Quero ver variações com atum Com frango Com peperoni Falando aí em variação de queijo, hein, Gabe? Obrigado, moça De nada A mussarela eu só aceitei pra mostrar realmente mais variedades Porque pra mim a marguerita dá um pau na mussarela Mas, mussarelazinha Vem flambadinha aqui, ó Quase que uma maçaricada Atrás tá boa Não tá mais queimada como a primeira Bem quente Caraca, top Felizmente É uma boa a mussarela Tô me sentindo no rodízio de fundi de queijo Mas ainda tem variações Pelo menos no cardápio Ainda tem mais de 20 sabores Tá chegando Eles tão guardando, entendeu? Tô começando de leve Estamos no quarto Pra quando chegar os mais pesados Eu não aguentar, né? Exatamente E tu não consegue curtir tanto as pizzas Sabe o que é o piano? A atendente é excelente Uma excelente atendente Super solista Super solista Ó o alefão, cara É igual tu Motoboy Aí, ó Corta vento, pô É uma entrega aí? E aí, monstro Legal, é? Dá um oi aqui, pô E aí, sua, rapaziada Eu já tô com calor, pra ser sincero Escarola, calabresa e palmito Eu quero escarola e palmito Só calabresa? Não Eu aceito também Obrigado, moça Agora começou o jogo de verdade Calabresa, palmito e escarola Essas daqui não são pizzas novas Então provavelmente vai estar naquele BOzinho Tá ligado, né, viagem? Vem atrás Não tá Caralho, zero, irmão Só na borda Olha, que bom Que da hora, né? Só foi a primeira mesmo que a gente teve a infelicidade Todos os restantes vieram bons Essa daqui não tem mais borda Não vai dar pra gente contar Mas vamos lá, escarolinha E todas vêm gratinadas, né? Pô, eu não queria ser o cara antes saudável Mas a escarola foi a piorzinha até agora Ela vem com gosto forte na massa de manteiga E não diria nem manteiga Meio que margarina, tá ligado? É a única até agora que eu não pediria Mesmo vindo variações só de queijo É uma que eu não comeria Olha quem tá aqui Palmitão Parece que é de queijo Mas não, tem palmito O que eu recomendo você brilhar? Pega aqui a calabrezona Taca na de palmito Come palmito, calabresa Calabresa E é o terceiro sabor de pizza novo Que não tem ali que já vai ser o nome Pizza do Gaba, né? Pedaço do Gaba Caraca, o palmito é muito bom, mano Também tô colocando calabresa nela Calabresa pura Eu não sei de onde você é Mas eu não consigo entender Quem pede calabresa sem queijo, cara? Pô, pra ficar mais leve Para! Cara, você pediria calabresa sem queijo? Fácil Sério? Pediria, irmão? Sim Com prazer Malacarte Só tu que não, Gabe Pô, me senti um merda aqui agora Aí, ó Todo mundo concordava comigo Calabresa tinha que vir em queijo, pô Tô até triste aqui Pra mim, tem que ter queijo na pizza Caralho, da hora essa daí, hein? Pô, a mais bonita, hein? A mais colorida E a que saiu do queijo, ó Que saiu do queijo Até tirou o casaco, né? Até tirou o casaco Quinto, sexto PC, lá Sétimo, já Caralho, a mais bonita Obrigado, viu, moça? Tinha que começar o rodízio sempre com essa Essa tem que ser a mais importante do rodízio Que ela já dá um impacto, tá ligado? Não vem mussarela, é diferente Cream teezinho Não é catapiri? É cream teezinho Essa daqui merece até um prato novo Mas vou amassar Essa já não dá pra comer com a mão, né? Vai pegar aqui, ó Ela é molenga Ó, ela vai cair tudo, ó Vamos pro talherzinho A melhor até agora Tá mais diferente Aqui não tem gosto próximo Porém, eu não vou usar essa ideia do tomate quente Eu também não É que nem alface quente, né? Tomate tem que vir no final Tipo, finalizou a pizza Tirou, coloca os tomatinhos, tá ligado? É mais trampo Mas vale a pena O tomate quente Não tá queimando esse daqui Mas não é o melhor sabor do mundo, né? Eu gosto dele geladinho Ou temperatura ambiente, sabe? Essa vem tudo que eu gosto Milho Cream cheese Peito de peru Tomatinho Dá a sensação que tá comendo coisa pesada Mas ao mesmo tempo é leve Porque é um cream cheese E o tomate é a saúde, né? É importante No sétimo pedaço você se preocupar Que venha o mais 13 Qual que é essa? Toscana Toscana Calabresa Calabresa Catupiry Catupiry E cebolinha frita em cima Ih, aí Tá vindo as cores diferentes, vinhais Começamos com a sequência de queijo Pra o quê? Pra empanturrar Nega as primeiras, irmão Pô, cebolinha aí, ó Bom, cebolinha crisp, né? Aquele crocantezinho O cheiro dela já vem como se fosse Realmente açúcar, né? Como se fosse caramelo Eu não sou muito fã É algo que me enche muito rápido Sabe essa fritura? No oitavo pedaço de pizza Mas ela tá diferente, pô Esse daqui me enche um pouco E catupiry, vinhais Não é mais cream cheese, entendeu? Agora tá vindo a variedade de queijos Dá um sabor completamente novo Por mais que seja calabresa E já veio uma calabresa A cebolinha crisp, ela dá um toquinho Como se fosse um hambúrguer Muito bom Que venham mais sabores Aí Frango catupiry Bastante catupiry Ó, tu pode ver aqui Recheio pra caraca Quase nada de massa, ó Ó como ela vem A massa desfiando até quase E napolitana Uma variedade da marguerita Colocou alho na marguerita Bem fininha, hein, Gabe? Mano, e vou te falar Napolitana mais cheirosa Até agora Bem gostoso Chama lá frango catupiry Ah, pô Quente E pra não chorar, né, meu bro? Mano, o que eu falei Que o tomate quente não é tão legal Catupiry muito quente também não Ah, cremei minha boca tudo É que na real o tomate que a gente quis dizer que não é tão legal a textura, né? É Gosto assim, né, delícia Cara, mas um bom catupiry Um frango bem temperado Parece uma coxa Não parece ser só peito, tá ligado? Bem top Agora a nossa manjericão no alho, né, mano? Nossa marguerita com alho Que é a napolitana O alho é maravilhoso Como é legal Vibe Era só nas setas do começo O restante é tudo bem temperado Bem diferente Não sente só sabor de variações de queijo Muito maneiro, mano Vai um pedacinho do catupiry? Ou Tem essa daqui Que deliciola Olha que linda, vinha Cara Peito de peru Peito de peru Só mostra ela, vinha Tem mais uma variação Que eu não vou pegar Porque eu já peguei catupiry agora Obrigado, moço Peito de peru Peito de peru com catupiry Acabei de pegar frango catupiry Vamos botar catupiry pra dentro de novo, né? Cara, aqui é a cara da saúde, né, irmão? Olha como chegou pra você Tirar a borda Essa é a primeira Com todo o respeito a todas as outras que veio Que a borda veio bem maneira Uma borda que é crocante, ó Essa ele fez do jeito ideal O tomate seco não tá quente O tomate seco e a salada foi colocada depois Porra, muito melhor E tamo tendo um show de vegetarianas Incrível Segura Então faltou de shimeji, né, Gabe? Que não vai ter, infelizmente, né, né? Infelizmente Mas ainda tem sobremesas com vinhais Olha aí, ó Atum Olha quem chegou pra brilhar O cheirinho do atum Mano, e o atum tá quase parecendo um salmão, não tá não? Salmão grelhado Cara, e a corzinha, né? Bem bonitinho, mano Gostou, Gabe? Atum é a única que não vem queijo Que não fica ressecada O atum é bem molhado É muito bom Vinhais, tô começando a ficar cheio Tá vindo os doces, cara Bora Esse é o review com vinhais Sobremesas Romeu e Julieta Queijo e goiaba Que eu me amarro, né, Gabe? Tem que experimentar tudo, irmão É lógico É o momento de brilhar Mostra pra gente A massinha tá fera Massa tá fera O queijo e a goiabada não caiu Tá perfeito pra ele amassar Brilha, irmão Review com vinhais Goiabada bem boa E esse foi o review com vinhais Mas, pô, pelo amor de Deus, né Vai vim melhor que isso aqui, Gabe Vai vim as... Vai vim brigadeiro, irmão Ah, pô Essas que a gente quer comer Não quer comer goiabada Olha Isso aqui que a gente queria Pô, não era goiabada Isso aqui, Gabe, ó Olha isso Brigadeiro com morango Brigadeiro com coco Que é o prestígio E brigadeiro convencional Chuva de brigadeiro, vinhais Obrigado, moça Pode ser as três, né, Gabe? A massa, irmão Caralho, ó Na moral, olha isso aqui, hein Tá bonito, brother Cara, o pior é que tá lindo Tá um brigadeiro com uma aparência cremosa, né, irmão Parece que foi feito com creme de leite junto Eu vou provar Eu vou provar só o brigadeiro aqui, ó Já juntei os morangos Brigadeiro com morango Comei tudo junto Ó que bonito Já juntei todos os morangos em uma só Que beleza Ainda bem Que a goiabada veio antes Se eu tivesse comido isso aqui primeiro e depois A goiabada Ia ser bad trip Ela ia ter o gosto pior, vinhais Porque essa tem mais açúcar A mulher soube que fez É, a goiabada ia ter o gosto pior, né Excelente A de coco Vem cá, com a de coco Eu sempre jogo o recheio aqui mais pra frente Pra gente pegar em abundância, né, Gabe? É isso que a gente quer Explosão de sabores na primeira mordida Sempre em abundância Vamos lá Banana Banana com canela e chocolate Qual das duas, vinhais? Pô, muito só de banana, né Minha margem banana com canela Obrigado, moça Não precisa do chocolate, né, irmão? Já tá no teu prato Não, e pior que, tipo assim Às vezes você só sente gosto da de chocolate E você não sente gosto da banana Nem da canela, pô Deixa eu ver Mostra ela pra nós Olha que bela obra de arte solo Hum, mas deixa eu opinar da de coco A de coco eu não gostei tanto É boa, mas Sei lá De brigadeiro É de brigadeiro com morango a melhor Essa de banana eu vou gostar Me amarro em banana Como eu falei já uma vez no vídeo Banana é a fruta mais prática pra se comer, né, Gabriel? Porque Só descascar Só descascar, comer, tá atrasado Pegou Engoliu Cúmulo da preguiça Vai embora Brilha, irmão Top 3 Elogiei tanto a de banana Não gostei, não Ela veio depois do chocolate, irmão Ela veio muito menos doce Top 3 Brigadeiro Brigadeiro com morango E brigadeiro Brigadeiro duas vezes Duas vezes Brigadeiro tá bem Banana não entra no top 3 Mas e o top 3, pior Qual que é a que você menos gostou? Goiabada Goiabada Depois de banana Brigadeiro com coco ganha das duas Ganha Esse é o ranking de ordem Eu não pediria Mas pediria só de brigadeiro Tá bem bom Peça de brigadeiro Brigadeiro com morango Joga de banana Banana em cima do brigadeiro Joga pitaia Joga todas as frutas em cima do brigadeiro Que fica bom É isso aí Peçam sempre de brigadeiro Sempre vai pra de brigadeiro Se tiver de Kinder Vai na de Kinder também Gaba Gaba Dá like Dá like Dê seu like Dê seu like E se inscreva no canal